No século XIII, na Toscana, alguns artistas começaram a fazer as coisas assim, de uma forma um pouco diferente. No início era isso, né? Pequenas mudanças. Mas esses artistas foram os bisavós do movimento que vai marcar o cânon da arte por apenas 500 anos. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um episódio do 1001 Pinturas para Verantes de Morrer. E a partir desse episódio nós vamos conhecer alguns artistas que tornaram possível o renascimento. E iniciamos essa andadura com quem? Dútil de Bonacenha. Ele foi para a cidade de Siena, o que o Timabui foi para a Florença. Talvez você não conheça a Timabui, mas seu maior discípulo, Joto. A gente pode dizer que o Timabui e o Dútil, eles começaram uma revolução silenciosa, cada um na sua cidade. E formaram a próxima geração. Nessa época tinha um tema que eles adoravam, adoravam. Porque ajudava a humanizar a arte e a religião, que era a virgem com o menino. Cara, criança, né? Todo mundo já sente essa relação. E a virgem era uma mulher normal até ser escolhida para ser a mãe de Jesus. Então isso ajudava a criar uma conexão maior entre esse tema e os fiéis. No século XIII e XIV ela era apresentada de uma forma bem formal, assim, sabe? Sentada num trono, estática, como nos apresentando o menino Jesus. E a maioria dos artistas, dos grandes artistas, recebeu encomendas para pintar esse tema nos retábulos. E na nossa obra de hoje a gente vê esse tema pintado pelo Dútil. E olha como é grande esse retábulo. Quatro metros e meio por dois e noventa. Agora, o mais louco aqui é que ele era da cidade de Siena. E a encomenda veio de Florença. As cidades eram inimigas nessa época. Uma poderosa irmandade, ligada a uma das mais importantes igrejas de Florença, solicitou o retábulo adútil. A irmandade era a Companhia dei Laudesi, ligada à Basílica de Santa Maria Novela. Mas por que ela chama Madonna Ruccellai? Esteve anos, pendurada na capela da família Ruccellai, na Basílica de Santa Maria Novela. Por isso, ela é conhecida por esse, vamos dizer, até esse apelido. E como essa pintura estava numa igreja de Florença nessa época, por muito tempo se pensou o quê? Que ela tinha sido pintada por Timabui, era o mais lógico. E só em 1790 encontraram os documentos que deram conta da real autoria. E era normal até essa confusão, porque hoje a gente já estudou bastante os dois. Mas acontece que eles, eles estudaram com os mesmos artistas, os artistas bizantinos. Só que as inovações que eles vão trazer, vão fazer com que eles marquem a passagem, a transição dessa arte, para aquilo que nós vamos conhecer como gótico internacional. Mas é claro que essas mudanças foram paulatinas. Tanto que do bizantino, eles ainda vão conservar por muito tempo o fundo dourado, que marcava o espaço sagrado. Mas o Dutio aqui já tenta criar um trono em perspectiva. Talvez inspirado na maestá que Timabui pintou uns 5 anos antes, e que hoje se encontra no Museu do Louvre. Mas lembre que ainda não havia sido inventada a perspectiva geométrica. E eles tampouco tinham estudado a arte da antiguidade clássica para tentar resgatar esse conhecimento. Então o que o Dutio faz aqui é uma perspectiva instintiva, que tem um valor decorativo. E ele tampouco pensa que se ele fez o trono dessa forma, os personagens devem ser representados de uma forma coerente com ele. Ele não tenta organizar o espaço todo em perspectiva. Perceba que sequer existe relação de proporção entre os personagens. Mas uma coisa que ele já faz para tentar passar uma certa ideia de profundidade, de ter vários planos na pintura, é posicionar as mãos e os pés dos anjos em diferentes planos. Então dessa forma nós teríamos aqui o pé desse anjo no primeiro plano, bem como esses dois anjos da direita. Olha onde ele coloca uma de suas mãos. Um pouco mais atrás, esse anjo em segundo plano. E praticamente os três anjos da esquerda em um terceiro plano. Além do que, para dar volume, ele começa a modular as seguras, trabalhando com luzes e sombras, algo que era impensável na arte bizantina. Também pensa no equilíbrio da composição, através dos mantos dos anjos que ele alterna entre cores mais quentes e mais frias. Além do que, as mãos e os pés são diferentes. Você pode falar, mas que isso é normal, né? Não, não era normal. Existia um, praticamente os artistas usavam o modelo para todos os personagens. Aqui ele já tenta dar uma personalidade a cada um, nem que seja fazendo essas mãos e pés um pouco diferentes. E olha como se adivinha o joelho da virgem. Vem aí o quê? É estudo da anatomia. Vem aí, ainda não. E qual é a recomendação de livro de hoje? O Calhamaço. O Outono da Idade Média, publicado pela primeira vez em 1919. Obra do Johann Heisinger. É um clássico da história cultural. Hoje, no Brasil, temos a edição da Príncipe e da Companhia das Letras. E é interessante para a gente entender essa transição entre a Idade Média e o Renascimento. Lembrando, e como ele vai trazer aqui, que muitos traços característicos do Medié vão permanecer até o Barroco. E eu quero fazer agora para você um convite. Não sei se você já viu que eu estou relançando terceira turma do curso do Modernismo Brasileiro. E tem cupom de desconto aí para quem se inscrever nesses próximos dias. Vou te deixar aí por aqui o link para você assistir esse vídeo. e se inscrever nesse curso para que você possa compreender melhor a arte do seu país. E se você está em Portugal, tem muita gente em Portugal que me assiste, é uma forma também de conhecer a história da arte brasileira. Com esse aviso, né? Com essas belezuras de hoje, eu vou te deixando aqui das Canárias com um beijo no teu coração.